Como obrigar a lei da atração a funcionar como você gostaria? Nesse vídeo eu vou conversar sobre isso com você e vou mencionar aqui três coisas, né? E por que eu falo funcionar como você gostaria? Porque ela está funcionando o tempo inteiro, quer você queira, quer não. Se você não está tendo resultados bons, é porque você não está emanando coisas boas, logo não está voltando coisas boas. Basicamente isso, tá? Então, como fazer ela funcionar da forma que você gostaria, tá? Minha intenção é trazer uma luz aqui para você. E sendo bem direto ao ponto, a primeira coisa que você precisa fazer, isso é a primeira indiscutível, tá? Indiscutível. Eu tenho lá no meu guia, o Seu Desejo é Uma Ordem, um passo a passo de como usar todo o poder da lei da atração. E eu deixo bem claro que esse é o primeiro passo disparado, que é trabalhar os seus sentimentos. É já estar emanando sentimentos positivos agora. Na maioria das vezes, o que acontece? Quando a gente quer usar a lei da atração, a gente quer, assim, olha, eu quero resolver tal coisa, né? Então, eu quero resolver tal problema para que eu fique feliz, para que eu fique tranquilo. Mas o que acontece, o que precisa acontecer, o que faz a coisa acontecer é o oposto. Você precisa estar feliz, bem e tal, 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 para que as coisas realmente aconteçam, tá? Então, se você quer que a lei da atração funcione da forma como você gostaria, obrigatoriamente você precisa estar se sentindo bem agora. Ok? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é entrar no sentimento do desejo realizado. Se você já estuda sobre esse assunto há algum tempo, você já ouviu esse termo algumas vezes, né? Entrar no sentimento do desejo realizado. Sentir que já aconteceu. O que significa isso, né? Basicamente o seguinte, como você se sentiria caso o que você deseja já fosse real? A resposta a sua pergunta, a essa pergunta, é o que você já precisa sentir. Então, quando se fala em ter o sentimento, o sentimento do desejo realizado, você vai perceber aqui que são duas coisas diferentes, tá? Já vou te dar um spoiler aqui, já adiantar. O próximo que eu vou mencionar para você é acreditar que você já tem o que você quer. Eu trato isso como duas coisas diferentes. Acreditar que já tem e ter o sentimento do desejo realizado são coisas diferentes, tá? O sentimento é como você vai se sentir mesmo. Vamos dar um exemplo, né? É até o exemplo que eu dou lá no guia. Vamos supor que você queira que o seu maior sonho seja ter uma loja de roupas de muito sucesso, né? E você queira que essa loja, por exemplo, seja em um shopping, enfim, né? Esse é o seu objetivo. Como que você vai se sentir quando esse seu objetivo for real? Você vai sentir gratidão, você vai sentir feliz, você vai sentir várias coisas. É assim, esse é o sentimento do desejo. Então, você precisa nutrir esses sentimentos hoje. Então, não é ter a minha loja para que eu me sinta feliz. Não, é ser feliz para que eu tenha a loja. Então, o segundo ponto é esse. Ter o sentimento do desejo realizado. E como eu já adiantei, a terceira coisa aqui que obriga a lei da atração a funcionar para você é você acreditar que aí o seu desejo específico você já tem. No caso aqui, a loja de roupas. Eu já tenho essa loja de roupas. Eu já a tenho. Eu tenho muitos clientes. ela já está aberta a colocar na sua mente que essa já é a realidade. É isso que faz, especialmente esses dois pontos, que a maioria das pessoas que estudam sobre essa ação já ouviu falar sobre isso. Mas o primeiro aqui é indispensável também. Mas é isso que faz tudo acontecer. Lá no guia, por exemplo, eu deixo claro também, eu falo sobre a questão da fé, que ela é muito... A gente, às vezes, usa muito a fé na questão religiosa, mas a fé é acreditar. Acreditar em algo. Qualquer coisa que você acredite é fé. Então, lá eu dou os exemplos, por exemplo, de Pedro. Pedro teve uma fé, entre aspas, negativa. Quando Jesus falou com ele, venha e ande comigo no mar. E ele começou a andar e afundou. Por quê? Porque ele duvidou. Já tem o exemplo lá do cego que foi curado, porque ele acreditou que seria curado. Então, você precisa acreditar que você já tem e que já é real isso que você quer. Esses são os três pontos. Não são somente esses três, existem outros. Eu quero te convidar a conhecer o guia Seu Desejo é uma Ordem. Nesse guia, eu não só explico um passo a passo, mas dou o como das coisas. Por exemplo, como que você se sente bem agora? Está tudo muito bem explicado lá. Pô, eu estou cheio de sentimentos negativos. Como que eu tiro sentimentos negativos? Tem lá a explicação. Como que eu entro no sentimento do desejo realizado? Tem explicação. Como que eu acredito que eu já tenho algo? Tem lá a explicação. Eu dou frases que você pode usar. Eu falo sobre o quadro da gratidão, que é uma técnica extremamente fantástica, que vai facilitar você acreditar que já tem aquilo que você quer conquistar. Eu conquistei coisas grandiosas usando exatamente essas técnicas e eu detalho isso no guia Seu Desejo é uma Ordem. Se você quer realmente fazer a Lei da Atração funcionar, para você, convido você a conhecer esse guia. Tem um link aqui na descrição. Ok? Fez sentido aqui essa conversa? Deixa um comentário aqui. Eu gosto muito de saber o que você pensa. e se fez sentido, dê também aqui um like no vídeo. É isso. Forte abraço. A gente se vê em um próximo vídeo.